E se não? E se eu não correr? E se eu ficar... Ai, eu tenho que correr! Eu queria ficar onde eu tava, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Ai, não, dá licença, moço. Ai, moço, não. Dá licença. Eu tô correndo. Ai, eu tô correndo na parede, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Elevador, ativa, ativa, ativa. Ah! Sou eu. Eu sou. Eu reparo. Por que que tudo faz tanto barulho? Ai, eu tô presa na parede! Eu não sei mirar, moço! Mano, mano, mano. Mano, eu tô tentando, mano! Ai, cacete. Soca, soca! Faz alguma coisa, reage! Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? De onde tá vindo que eu não tô vendo? Ai! Oi, você tem um amigo! Você tem outro amigo! Vocês precisam parar de fazer amizade, gente, de verdade. Vocês tão muito side-in pro meu gosto. Eu não quero mais. O bagulho apareceu bem na minha cara, véi. Eu vou chorar, eu tô lacrimejando já. Ai, moço, por que que você fez isso comigo, moço? Tchau, tchau, tchau!